Música Muito bem, aqui está a mãe da Sarinha, com o pai de Bojimim, mas ela está aqui. E passa um pouquinho aqui para frente dos Marlene, olha que lindezas. Olha que lindezas, o meu Jesus querido, muito lindo, não é? Então nós vamos igualmente apresentar a Sarinha ao Senhor Jesus. Não vamos batizá-la, mas vamos apresentá-la. E quando a Sarinha tiver a idade, ela vai chegar em mim e pedir o batismo. Daí, eu vou estar ali, você vai estar aqui e vai entregar a Sarinha no tanque para ser batizada. Amém? Lindo demais, não é? Vamos lá, então. Assim como o Senhor Jesus foi apresentado no tempo por si mesmo, eu quero apresentar a Sarinha para o Senhor. Levante a mão da casa. Pai, querido, abençoamos a linda Sarinha, para que aquelas mãos lindas e poderosas do Senhor venham subiando, guardando, protegendo e cuidando, e que o teu anjo nunca se afaste de um terrenor dela. Cuida dela, meu Deus, e abençoa. Que seja nos teus braços uma cantora, que muito vai ocupar os súbditos da tua casa, para cantar a tua multidão. Nós o abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Eu pergunto para a mãe que se compromete diante desta igreja de Deus, que quando a Sarinha crescer, ensinar para ela a palavra de Deus. Amém? Então vamos aplaudir, bem forte. Amém? Fiquem, com a vontade para as fotos.